E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e cá estou eu para tentar pela décima vez gravar um tutorial de Genji, tá? É o seguinte, eu sei como o Genji funciona, ele é um puta personagem, você vê a galera jogando muito bem com o Genji, mas eu não sei jogar de Genji, essa é a real, Genji, Genji, eu não sei nem falar o nome dele, é um puta personagem, é um dos personagens novos, ele veio na última atualização com a Mina do Gelo e com a Diva, oficialmente ele não é minha especialidade, tá? Mas é um personagem muito legal, eu falei isso no guia da Widowmaker e eu vou falar de novo, eu vou explicar para vocês como o Genji funciona, isso não quer dizer que eu sou bom com o Genji, tá? Você quer ver um bom tutorial desse jogo? Procure tutoriais, olha que da hora os joguinhos deles, caralho, muito foda, né? Viva Blizzard, isso quer dizer que se você quer bons tutoriais de Genji, talvez esse não seja o melhor de todos, esse é um bom tutorial, obviamente, mas não vai ser um dos melhores tutoriais que você já viu de Genji, tá? Eu não vou mentir para vocês, eu vou ser honesto, que nem foi o da Widowmaker. Agora, eu tenho alguns tutoriais que eu considero excelentes aqui, modéstia à parte, eu realmente considero muito bons, o Genji não é um deles, tá? Já vou avisando. Ok, Genji, Ninja, qual que é a parada? Como Ninja, eu não sou muito bom para trocar de Shuriken, né? Ele tem dois tipos de Shuriken, botão direito você atira três Shurikens separadas, botão esquerdo, três em sequência. Isso aqui na cabeça, mata, tá? Uma sequência de três tiros na cabeça, mata o filho da puta. Então, qual que é a estratégia que eu gosto de usar de Genji? Eu gosto de passar meio que desprevenido por eles, deixa eu ver se esse mapa aqui eu não vou ter muito caminho para escapar aqui não. E, pegar os caras sem que eles me vejam, esse é o shift dele, isso aqui dá dano, tá? Eu uso para, ó, me ver, fudeu, fudeu, se ela vier na metralhadora eu estou fudido e eu vou apanhar agora. Estou apanhando, estou apanhando, estou apanhando, sabia que eu ia me fuder, agir mal. Eu não olhei para as costas, tinha alguém de gelo ali atrás de mim. Qual que é a parada? Eu gosto que eles não me vejam, eu gosto de pegar os inimigos desprevenidos, eu não acho muito... Esses três tirinhos são bem fortes, mas eu não gosto de trocar tiro de frente sem necessidade com o Genji, tá? Eu prefiro muito mais... Puta que pariu. Beleza, consegui prever bem a movimentação dele ali. É o seguinte, o shift ele vai te teleportar para frente, né? Ele vai dar aquela rajada com uma espadada que dá dano no cara. Viu? Você viu que eu dei dano quando eu dei o shift nele? Porque é uma espadada. O E dele é a habilidade mais legal do Overwatch, de maneira geral. Cara, o E dele, ele rebate tiro. Como assim ele rebate tiro? Vamos lá então. Ah, detalhe, ele dá dois pulos e ele pega... E ele pega... Wall, 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 ride, né? Wall ride, eu chamo. Se liga, é isso aqui, ó. Ah, bosta, demorou muito para atirar. Me ferrei. Ele coloca a espadinha na frente e ele vai rebatendo os tiros. É muito divertido. Quando você pega um Soldier 76 com ele, isso é muito legal. Soldado 76! Soldado 76 foi muito bom, alguém comentou no meu último vídeo. Ele é muito legal para rebater tiro. Porque você vai para cima do cara e... E a ult dele é muito forte. A ult dele mata, só para você ter uma noção, mata o Winston, o macacão que eu já fiz aqui no tutorial também, em dois hits. Tá? Duas espadadas. Então é realmente bem legal. Ele alcança algumas posições bacanas. Ele é um baita personagem. Eu, honestamente, eu queria realmente saber jogar de Genji. É uma pena que eu não sei, porque é um personagem muito legal. Vou pegar esse Hill Pack aqui. Beleza. Boa, amiguinha, segurou o hit. Então, agora o meu problema vai ser... CT! Ó, você viu? Viu que da hora é isso, velho? Isso é muito divertido, sério. Consegui prever bem a movimentação dele por causa da... Vamos para cá, ó. Tô, tô, tô. Ah, filha da puta do Hanzo. Eu preciso matar aqueles dois caras. O ideal vai ser eu chegar ali com a ult. Se eu conseguir chegar com a ult por trás deles, eu consigo matar os dois. Tanto a torreta... Aliás, as duas torretas, né? Então, o que eu vou precisar fazer vai ser... Vamos movimentar bem, garantir mais 10% de ult, passar pelas costas deles e matar os dois ali. A torreta vai ser muito fácil de matar. Ela acho que vai aguentar uma espadada e o outro robozinho vai aguentar umas 12 espadadas. Que também vai ser bem fácil. Eles não posicionaram muito bem ali. Difícil vai ser só garantir esses... Ah, destruiu. Beleza, delícia. Beleza, pegamos. O local é nosso. Ah, ult. Puta, eu não vou conseguir usar ult. Vai, bate, bate, bate. Bate, viu? A ult. Deu para usar a ult, deu para vocês verem a ult. Ele saca a espada, certo? Olha o carinha me ver ali, ó. E, mano, e aí você clicou, deu espadada, já era. Uma só. Ele me deu uma flechada só que matou. Eu sou o que mais matei e o que mais pontuou por enquanto. Tá? Ainda jogando muito mal. Jogando realmente muito mal de Genji. Tem pessoas que jogam muito bem com ele. Mas pelo menos a gente achou um caminho que talvez esteja com uma brecha. E é nesse caminho que eu quero... Vamos dois juntos, Widow, Widow Maker. Fudeu! Fudeu! Ah, não vou conseguir fugir. Isso aqui não bloqueia. Meu Deus do céu! Faltam 60 segundos. Tá, a gente não vai conseguir, a gente vai perder. A gente vai tomar uma lavada. A gente não chegou nem perto de dominar a base dos caras. O que faltou nesse time? Vamos aproveitar para analisar o time. Faltou tanque. Faltou tanque. É só isso que faltou. Faltou tanque. É, exatamente. Tem dois sniper. Tem agora dois caras que matam pra caralho, né? Que é o Shimi Type e o Infinity. Mas não tem tanque, não tem ninguém pra segurar a porrada. E tem eu que não fiz nada, né? Eu fui o que mais matou no time. E eu não sei jogar com essa porra desse Ginzo. Então, o time realmente não colaborou. Mas, cara, eu vou ser honesto pra vocês. Eu tô travado nesse tutorial do Ginzo, do Genji. Algum tempo já. Porque eu simplesmente não consigo jogar com esse cara. Então, a gente vai finalizando por aqui. Eu acho que eu consegui mostrar pra vocês todas as skills dele. A funcionalidade. E explicar o porquê que eu não vou jogar de... Explicar porquê que eu não vou conseguir jogar com ele nesses tutoriais. Se aparecer um shift, eu consigo ainda não. Não ia dar. Eu tô matando pra caralho agora. Não ia rolar nada mesmo aqui. Não tinha muito o que fazer. O time realmente jogou bem mal. Mas a gente tentou fazer a nossa parte, né, jovens? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Prometo treinar de Genji nos próximos dias pra trazer aí gameplays aleatórias, né? Jogando bem com ele. Mas, principalmente, com isso, a gente dá mais um passo rumo aos nossos tutoriais, né? Digamos assim. A gente avança um pouco mais nos tutoriais de personagem. Eu cobri todos. Como eu falei, com exceção dele e com exceção da Widowmaker. Eu realmente recomendo que vocês assistam, porque estão todos os tutoriais muito bons. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Avalie. Deixe seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo no Popote. Até a próxima. Fui.